Ando blindado de fé, ando, ando blindado de fé Modelo meu tá no neck no pé, minhas conquistas levam dentro da fé Tô pilando um beck se mandando pra pé Camera relax pra tirar uma cell, depois que se troquei por um hotel Ela se acaba não é uma delícia, depois que senta a salavista Mulher maravilha me chama de superman, essa bitch acelerada gosta muito de cocaine É demais, tô melhor aqui por mim, tudo bem, cê tá na minha quebrada e aqui é a melhor que tem É que eu larguei o pala, papi, que eu sou nata, hoje eu tô na bala, a mala tá rotada Conjunto da praga, combo de garrafa, pico pescoçando em gojiroco Só que não dá nada, eu tô de cromada, quero ver quem paga se tirar com os caras Sem botar esse um com um break pra me abrir, que na cidade ela paga de desfile Lá que eu sou notado, ouve nada, eu sinto um ar, se me passa o brilho Deixa eu chamar sua amiga, passa a sua compra Ela vem de quatro, me chamando de fiel, senta na minha pera, eu tiro a roupa da janel Vida de europeu, tô gastando do amor do eu, conquistando tudo que é meu Pico sujo na extrema, eu, pico sujo na extrema, eu Senta e pite na avenida, passei na marconesinha, casmina louco, na de pinga Dança no som da batida, só parceiro, mesma pinta que tá na mesma batida Só que eu ando bolado com uma cita na mochila, não posso dar pra achar que o malandro não cochila Oh, louca, olha que maluca, disse que tem doce, mas esse não tem açúcar Me parece um bachá, respira e água na nuca, caminhou o quadrado inteiro, ele mexeu com a minha cuca Baby, vende, baby, trajeta de what, what, joga a batona na minha cara, que tá na hora do fight Senta pra cima, não para, vem na flexionalidade, te deixo uma olhadinha, te deixo bem à vontade A modelo que tem do lado é Ana Rê, ela foi buscar comigo o Grammy Key, eu me sei Ela vai no estúdio ver eu trabalhando no free, ela olha pro cara e pede que para o beat Caiu, bota, coloca na endro que esse som tá muito foda Ando blindado de fé, ando, ando blindado de fé Modelando, tá no neck no pé, minhas conquistas levam dentro da pé Tô com piloto no back, se mandou no papel Camargo o Alex, vou tirar uma selva, depois que se droga e empurra o matal Ela se acaba, não é uma delícia, depois que senta a cela triste É que eu larguei o colapé, que eu sou nada hoje, eu tô na bala, mas ela tá lotada Conjunto da briga com um bote, garrafa, pico pescoçando em cojira Coloca que não dá nada, eu tô diplomada, quero ver quem paga esse dia com os caras Senta e pide na avenida, passei na marculha e cingas, mina louco, não te pinga Desenouçando a batida, sou parceiro, mesma pita, equipe na mesma batida Joga, bala, 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 bala Tô com cuidado do polícia, que tá vindo pela pista, acerto nos parabéns, se os bris não deixa piso Só que eu ando bolado com uma cita na mochila, não posso dar pra acho que o malandro não cochila Joga, 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 vai? Suka, joga, joga, vai? Joga, 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 eu tôasmagra, avia, bala, 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 bala e cingas, americana, bala é a metadeira A CIDADE NO BRASIL